Vamos agora aprender mais uma técnica divertida. Essa técnica é chamada também viagem mental, que você já conhece. Mas essa viagem mental nós vamos criar sobre o nosso corpo. A propósito, essa técnica foi utilizada pelos jogadores do casino de Las Vegas e de Atlantic City, em que eles contavam cartas utilizando partes do seu corpo. Essa técnica é legal porque você pode ensinar alguém essa técnica em 3 minutos. Em 3 minutos, não é só que ele vai aprender a lista, ele também vai aprender a técnica e como ela funciona. Então, vamos criar um viagem mental em cima do nosso corpo. Eu quero que você levanta-se, levanta-se, ok. Vamos colocar, vamos criar viagem mental. Eu quero que você, cada coisa que eu falo, eu quero que você aponta e toca aquela parte do seu corpo. Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Primeiro passo do nosso viagem mental é nossos dedos do pé. Então, aponta do seu dedo do pé. Muito bom. Segundo passo, aponta no seu joelho. Terceiro passo, aponta no seu parte traseira. Próximo passo, aponta no seu úmbigo. Próximo passo, aponta na sua mão. Onde você tem cinco dedos. Próximo passo, aponta no seu ombro. Próximo passo, aponta na sua garganta. Próximo passo, aponta na sua boca. Próximo passo, aponta no seu nariz. Próximo passo, aponta Nos seus cabelos Ok? Aperta o botão Stop E faça a revisão do viagem Que começa nos pés e acaba Na cabeça. Vamos lá, aperta agora Ok Você fez a revisão, muito bom Agora eu quero que você faça o seguinte Eu vou dar pra você uma lista e você vai montar cada item Em cima da parte do seu corpo Vamos lá Eu quero que você jogue a mel em cima dos seus dedos Ok? Eu quero que você amasse uma laranja em cima do seu joelho Eu quero que você Jogue café bem quente Em cima da sua parte traseira Muito bom Eu quero agora que você enfia Presunto dentro do seu Úmbigo Próximo, eu quero que você amasse Ovos com sua Mão Próximo, eu quero que você coloque uma cadeira Bem pesada em cima do seu Ombro Sente o peso da cadeira Próximo passo Eu quero que você Jogue farinha Em cima da sua garganta Como se fosse aftershave Próximo passo Eu quero que você Coloque uma furadeira Dentro da sua boca Próximo passo Eu quero que você enfie banana Dentro do seu nariz E o último passo Eu quero que você esmaga Quebra Uma melancia Em cima da sua cabeça Você fez isso? Muito bom Aperta o botão stop Rebobina isso Escuta para isso E faça a revisão E veja como é fácil de lembrar Faça isso agora Ok, conseguiu? Vamos lá O que você colocou em cima dos seus dedos? Mel Muito bom O que você colocou em cima do seu joelho? Laranja Muito bom O que você colocou em cima da sua parte traseira? Café Bem quente Muito bom Próximo O que você colocou em cima do seu umbigo? Presunto O que você colocou em cima da sua mão? O que você amassou com sua mão? Ovos O que você colocou em cima do seu ombro? Você deveria ter dito cadeira O que você colocou em cima da sua garganta? Farinha O que você colocou dentro da sua boca? Forradeira O que você colocou em cima do seu nariz? Banana O que você enfiou em cima da sua cabeça? Melancia Ok Eu gosto muito esta técnica Porque ele comprova De uma forma super prática e rápida Em 30 segundos Que as técnicas da Power Memory realmente funcionam Este é um exemplo de viagem mental Utilizando nosso corpo Ele não vai servir para muitas coisas Mas ele vai servir para usar listas rápidas Ou listas curtas Eu acho que o que você colocou em cima da sua cabeça Obrigado.